Pondé, e para você, na sua opinião, essa discussão do ICMS, se deve ou não ser igual para todos os estados, qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma tendência a achar que essas centralizações às vezes são problemáticas, de que você tem estados diferentes, históricos diferentes, forma de funcionar do Estado, acho que é mais uma... Eu acho que a impressão que eu tenho é que é uma tentativa, inclusive do Bolsonaro, para dizer que ele conteve o aumento e durante as eleições, agora de 22, ele pode sair como alguém que fez frente a Petrobras, que fez frente aos capitalistas internacionais e pode criar um grande embrólio, inclusive porque vai aumentar em alguns lugares. E eu concordo com o Dimas, o preço vai continuar a subir. Inclusive, essa história de dar a gasolina mais barata. Eu fiquei me perguntando se você tem uma bomba para taxista, uma bomba para quem dirige Uber, como você vai fazer a diferença do Uber para o não-Uber, quer dizer, cria um embrólio, uma confusão e eu acho que a gasolina vai continuar...